Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Aqui quem fala é o Matt e tamo de volta pra mais um vídeo da nossa série Top 3 Decks Clash Royale A série na qual eu trago 3 decks para cada carta específica, como vocês viram aí no título, os 3 melhores decks de gigante real Vale ressaltar que, o que acontece rapaziada, caso você queira uma carta específica, tem uma playlist aí nos cards com diversas cartas que eu já trouxe aqui no canal Então se você tem uma carta favorita, uma carta que você curta cara, pro seu deck, dá uma olhada nessa playlist assim que acabar esse vídeo, tem diversos decks E também uma coisa importante é que, vou deixar um comentário fixado aí, pra você deixar uma carta que você queira ver aqui no canal E enfim mano, deixa aí, o comentário é muito importante, e uma coisa que eu peço também é o likezão caso você curta esse tipo de vídeo Bom rapaziada, o primeiro deck que eu quero estar passando pra vocês, deckzão de gigante real, com mega cavaleiro e também barril de goblins Um deck que você olha e você fala, poxa mano, não é um deck tão convencional assim, não é um deck que é comum Porém, é um deck que é muito utilizado na ladder, um deck que é muito forte, você tem duas win conditions Tem uma win conditions secundária como mega cavaleiro, você tem defesas muito boas como mega, príncipe e também o exército dos queridos Sem contar que, por ser um deck com gigante real e mega cavaleiro, você fala, tá, legal, não é tão comum Porém, é meio que um bait cara, você tem 5 cartas pra baitar, ou seja, é um deck totalmente diferenciado, muito forte Vou estar mostrando aqui como que funciona ele Bom, tá jogando aqui contra o Nova 15 e, boa sorte Mano, primeiramente, tô jogando em desafio clássico aqui, só pra deixar claro Eu gosto de jogar o barril de goblins aqui no começo Porque se ele tem tornado, ele consegue ativar, tá ligado? Então, por isso que eu jogo aqui De início, a gente não começou tão bem, a gente tomou bastante dano aqui pra esse barril Muito... que isso, cara Eu jogo mega Show de bola Princesinha, ajudo o mega aqui, boa Ó, só deixa eu ver o que ele vai jogar Se ele jogar dano, que eu jogo monstegos Show de bola Perfeito A gente vai causar bastante dano aqui, rapaziada Eu não vou jogar o barril de goblins Porque já vai pro limbo O mega, então Não vou gastar Eu jogo príncipe Boa Só, mano, esse deck é um deck um pouco counter do nosso, tá? Então a gente tem que tomar cuidado Eu jogo o barril de goblins pra pressionar Perfeito Show Nossa, ó o goblin com dardo Ó o goblin com dardo Mas que carta magnífica, cara Melhor coisa agora É só a gente controlar Fazer a defesa Porque a gente consegue parar o deck dele Embora é um deck um pouco perigoso Então todo cuidado aqui é pouco Um 30 Bem na hora, né, cara? Tem umas coisas que é sacanagem Eu jogo isso aqui aqui A domadora de modo geral não vai passar A única coisa que vai atrapalhar muito a gente É o barril de goblins, cara Barril de goblins não Barril de esqueletos Então, pô, vai atrapalhar demais Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou tentar tirar o barril de esqueletos Já aqui, cara Oxi, ele tomou, cara Ele foi juvenil, hein? Eu vou botar a pressão com o goblin Aqui, ó Já vou tentar levar aqui, cara Porque senão vai Eu preciso beitar, tá? Eu preciso ir pra cima Que eu jogo o príncipe Pra máquina voadora focar No príncipe e não na torre Show de bola E agora é só controlar, tá, rapaziada? A gente consegue defender muito bem Aqui eu jogo o princesa Show Aqui eu jogo o goblin com o dardo Eu preciso do mega pra domadora Morcegos Mega Show Boa Acho que a domadora vai bater Tá só Mano, a gente ainda tá bem Agora eu vou jogar o gigante ao Primeira vez que eu consegui jogar o gigante ao Não que eu não tava conseguindo Mas eu tinha que optar Se eu queria defender Ou se eu queria atacar Boa A gente tá muito bem, rapaziada Eu acho que ele vai levar aqui Eu jogo isso aqui Vai levar nada, rapaz E olha O gigante ao fez todo Mano, ele praticamente levou a torre lá Gente, garantiu a partida Bem, bem demais E bora pro próximo deck Bom Próximo deck Decksão um pouco mais rápido 3.3 Deck muito forte Que consiste no seguinte Tem cartas muito boas Defensivamente Seja pescador Que combina muito bem Com o gigante ao Entra em decks de gigante ao Você tem o mega servo Pra cartas aéreas É o fantasma real Que ajuda com dano em área E também sempre colocando pressão Sem contar o suporte da bruxa mãe Você tem os feitiços Um feitiço mais pesado E também o tronco Sem contar os esqueletos Carta de ciclo Distração Tudo mais Enfim Um deck muito forte Vou estar mostrando aqui Como que joga com ele Bom Tá jogando aqui Contra o China Bora lá Perfeitão Será que ele vai jogar? Eu gosto de esperar Tá Eu jogo isso aqui Aqui Jogo isso aqui Aqui Show Perfeito Eu vou tomar esse dano aqui Eu vou colocar a pressão aqui Na direita Já que ele causou O primeiro hit aqui Show Ih Aí deu bom pra gente Rapaziada Eu vou jogar o gigante Ao de trás Tá Nossa Podia pegar um valorzinho Aqui na bruxa mãe Cara Mas tá suave Partida tá boa Tá De modo geral Tá boa pra gente Opa E o cara Nossa O valorzinho aqui Já tá escrito Rapaziada Eu podia esperar Vim mais uma carta Tal Mas eu já vou jogar De agora Ih Mano Esse aí Ele vacilou também Agora eu acho que ele vai tomar muito dano Eu jogo o pescador Pra puxar O problema é que ele vai dar o dash Lá na Vai dar o dash Vai correr lá pra Eu não posso gastar o Eu jogo isso aqui Aqui Eu não posso gastar o tronco Porque ele tem o O barril de Os vestidores de muro Cara Eu podia ter causado mais dano Aqui nessa brincadeira Oxi Tá bem cara O cara errou a bruxa mãe Cara Esse cara tá um pouco louco Vé Sei lá Enfim mano O que que acontece Eu podia ter causado mais dano Lá Porém Mano Eu Eu optei por Ter mais calma Porque ele tem um deck muito pesado Tá ligado Então o foco principal Rapaziada É Tenha calma Só ter calma Cara Porque de resto A vitória vem Tipo agora Eu vou deixar esse menino batendo O dano vai apenas igualar Ele vai jogar talvez A valquíria Boa A bruxa mãe aqui O problema é que ele não vai gerar porquinho Gerou Gerou um porquinho Boa Ele vai jogar valquíria Eu puxo com o pescador Vai levar valquíria Não jogou Agora jogou Minha bruxa mãe mantém viva Vai gerar mais porco Isso aqui eu coloco pressão com gigante ao Eu jogo isso aqui Isso aqui Show de bola Só não deixando Os dores de muro conectar Porque de resto rapaziada É tudo nosso Tá Que eu jogo Boa Agora o tornado dele foi Menos pior que os outros Jogo gigante ao aqui Partidona já é nossa Tá Não tem como a gente perder isso aqui A gente tá muito na vantagem Sem contar que Pô O cara deu uma vacilada também Os tornado dele Foi tudo bem jogado E ele tá com um deck muito forte Cara Um deck que dá pra ganhar Do nosso Mas Partidona pra casa 15 segundos final Um deck que consiste muito no ciclo Tá Você tem cartas muito boas Pra ciclar Tem ocasiões que você consegue jogar Até dois gigante ao de trás Por isso que eu gosto de jogar sempre o gigante ao de trás No dobro Porque eu consigo Colocar o outro na ponte E tudo mais Mas bora pro próximo deck Próximo deck Decksão Um pouco mais conhecido Deck de gigante ao sólido Com cartas que estão muito fortes no meta Seja príncipe das trevas Jaula Mega servo Bruxa mãe Pescador Gigante ao Pra ser mais específico O deck todo tá no meta Cara Mas é um deck que é muito forte Tem defesas muito boas Como Jaula Pescador Sempre O príncipe das trevas Pra ajudar a tankar Tudo mais Suporte da bruxa mãe Defesa boa Com mega serve Um dano legal Sem contar essas cartas aqui Mano É um deck que é muito bom Deck de 3.8 Não é um deck tão leve assim Então mano Assiste até o final Porque O que importa mesmo É como você joga com ele E sempre Elixir É o que eu falo pra Galera mais iniciante Elixir é o que faz ganhar a partida Bora lá Que eu vou estar mostrando Como que funciona o deck Boa rapaziada Tá jogando aqui Contra o Johan 3 Do Liberty City Boa sorte Perfeito Cara Vou ter calma Não vou atacar Pode ser Mega Pode ser P.E.K.K.A É mais provável Que seja P.E.K.K.A Tá Então Todo cuidado Eu jogo isso aqui Vou de bola Pode ser o deck de bandida Com barril de goblins Será que tá de volta? Não sei rapaziada Tudo é possível aqui Eu acho que Ele entra no range Se eu não me engano Eu jogo isso aqui Perfeito Eu jogo bruxa mãe Pra dar conta da princesa E também gerar porquinho Será que ele vai jogar Acho que ele vai proteger Com Com Mega Não sei Mano esse deck É um deck muito forte Eu trouxe uma vez Há muito tempo Aqui no canal Só que Não sei se ele tá meta Tá Só pra avisar Não sei se ele é um deck Que tá meta Mas é um deck Que é bom Tá rapaziada Então todo cuidado É pouco Eu só preciso Economizar o Elixir Ó Ele vai vir Com a princesa Na ponte Então eu já vou me Precaver aqui Se ele joga a princesa Boa Que eu jogo isso aqui Acho que ele deu Uma moscadinha Tá Não sei se foi Tão boa Essa jogada dele Perfeito Só ficar ligado Com os distribuidores De muro E No começo Como tá no Elixir É só a gente Ter calma Tá Porque quando chegar No dobro Ele não defende Nosso deck Óbvio que ele defende Tá Mas É muito complicado Vamos Meu filho Nossa Ainda bem Que não bateu Show de bola Eu não sei Se ele tem foguete Eu acho que ele tem Cara Então tem que tomar cuidado Bruxa mãe Ele vai jogar Princesa Talvez Show Eu jogo isso aqui Bem demais Ainda girou Porquinho Cara Eu já vou jogar o gigante Tchau aqui Vou deixar aqui Para aproveitar Boa Vai dar o dash Na belezura Cara A partir daqui É nossa Tá Eu jogo bola de fogo Show de bola Perfeito Vai dar conta do Olha lá O dano Rapaziada Meu amigo Aqui eu jogo Isso aqui Eu já ter circulado Um pouco mais rápido Aqui eu jogo Jaula Perfeito Show 900 Só ter calma Tá É só não Ficar de olho Para ele não jogar Princesa na ponte Eu jogo pescador Perfeito Eu já estou com o barril Já preparado Aqui Então está suave Aqui eu jogo gigante real Show Aqui eu jogo Isso aqui Infelizmente Pera Eu jogo o barril de bárbaro Perfeito Eu vou jogar bola de fogo Só porque eu gastei Boa Não era para conectar A gente acabou Tomando esse dano Tomei uns danos Um pouco besta Tomei um dano Um pouco besta Aqui no final Mas está suave Rapaziada Agora Ele vai botar pressão Eu preciso só do barril Suave Por isso que eu estava Ciclando rápido Bom Vai conectar Show de bola Opa Rapaziada Que deu bom Que deu bom Que deu bom Só para avisar Que aqui deu bom Partidona para casa Vacilei um pouco Nesse final Mas deu tudo certo Partidona para casa E é isso Bom rapaziada Esses são os 3 melhores decks De gigante real Da atualidade Decks muito fortes Sólidos Decks aqui um pouco mais Para ladder A galera utiliza mais Esses decks aqui Um pouco mais competitivo E um pouco de troféus Mais altos Sem contar que é bom Para grande desafio Tudo mais Enfim rapaziada Comenta aí qual deck Você vai utilizar Qual deck Que você usa O porquê E é isso Mano Espero que vocês tenham curtido Se curtiu O likezão Se inscreva aí Para não perder os próximos vídeos E é isso Tamo junto Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau